Já passava da meia-noite da terça-feira quando este acidente ocorreu na PR-182, entrada para a comunidade Ponte Nova, trecho que liga os municípios Ampere e Francisco Beltrão. A equipe da criminalística do IML de Francisco Beltrão retornava do acidente de trabalho do município de Capanema e neste ponto da rodovia se deparou com um desmoronamento de pedras. O condutor tentou desviar e acabou batendo contra algumas pedras de grande porte que estavam em meio à pista. Estourou o pneu dianteiro do lado do carona da Toyota Hilux. O motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o barranco. Ninguém sofreu ferimentos, somente danos materiais. De acordo com os envolvidos e quem presenciou o acidente, o local estava sinalizado com alguns cones no acostamento e essa sinalização não apresentava segurança aos usuários. As pedras foram retiradas pelo perito da criminalística e pelo condutor do IML. Depois, eles sinalizaram corretamente a via.